Do que passou, que te trouxe e te levou Deixando no corpo a marca do amor Que ficou no ar, ilusão no ar A chuva que esse vento traz Paz, com que me lembrei mais Seu... Pai... Seu ingrato... Filho ingrato... Que isso, pai? Pai... Ah, meu filho... Cris, eu quase que me esqueço Tem outra notícia pra você Muito importante Que que é? Não é só o pai e a mãe e a Zelinha que estão chegando, não Vem mais gente por aí Ele ainda não sabe Não sei o que é Oi Oi Chegou o fugitivo, né? O Pipoca veio me avisar que você tinha chegado Mas eu não quis atrapalhar Os teus pais não te veem há mais tempo do que eu Sentiu minha falta? No princípio sim Mas depois a gente acostuma, né? Fez boa viagem? Simone Você não tem nada pra me dizer? Por quê? Você acha que eu tenho? Não pensei Tantos dias longe um do outro Você quer tomar banho, não é? Vem cá Você tá revoltada Não me toca O que é que você tem contra mim? Nada Nada Só dias e dias a tua espera Dias e dias de insônia Sem você me mandar um recado Esses dias todos que eu passei Com medo que você me abandonasse Que você tivesse uma outra mulher Você vê eu não tenho nada contra você Mas por que isso? Porque eu sou uma imbecil Simone Você não tem nada pra me dizer? Você já sabe Sabe? Mas eu quero que você mesma me diga Nem sei se você vai ficar feliz com isso Que isso? É claro que eu vou Claro Eu tô muito feliz Eu vou ser pai Você sabe o que é isso? Eu tô feliz Feliz Olha pra mim Não fica assim não Te amo muito Te amo Você é minha mulher, poxa Eu tenho medo Não tenha medo Não tenha 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 Não tenha